Chorei, sofri, me arrependi Te devalou demais, até esqueci de mim Nem agradecer por dar um fim Graças a você eu voltei a cuidar de mim Eu gosto quando ela surta Em ver outra tomar o seu lugar Sai com as amigas pra curar Só beber uma que ela começa a lembrar Liga, diz que deu saudade Diz que deu vontade Diz que quer lembrar da gente Deixa batom na minha roupa Gritando à vontade Amanhã me chama rouca Liga, diz que deu saudade Diz que deu vontade Diz que quer lembrar da gente Deixa batom na minha roupa Grita à vontade Amanhã me chama rouca Aí vem a ligação Eu não atendo não Ela vive dos passados Eu vivo só dos mandalão Aí vem a ligação Eu não atendo não Ela vive dos passados Eu vivo só dos mandalão Liga, diz que deu saudade Diz que deu vontade Diz que quer lembrar da gente Deixa batom na minha roupa Gritando à vontade Amanhã me chama rouca Bateu saudade nada Passou Amanhã me chama rouca Bateu saudade Diz que deu vantagem Obrigado.